Você aí de casa já teve vontade de largar tudo e viajar pelo mundo? Eu tenho certeza que já passou isso pela sua cabeça, né? E deve ser muito bom, imagina conhecer tantos lugares, hábitos, gente? Mas tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Pra te dar uma ajudinha, vai ter o primeiro congresso Você Pelo Mundo, que traz dicas preciosas de especialistas pra quem mora ou quer morar no exterior. E um detalhe, 100% gratuito. E você pode participar do congresso aí na sua cidade. Vamos saber melhor, de volta comigo, Tânia Costa. Tânia, eu fiquei curiosa pra saber sobre isso. Eu acho que você vai adorar a ideia, Mônica, e muita gente vai também. Esse congresso vai começar no dia 28 de novembro e vai até 4 de dezembro. É totalmente virtual. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode participar. Então vamos seguir assim, sabendo como é que é essa iniciativa? Conversando com a Lilian Souza, ela é psicóloga e ela é coach. Estava me contando que ela atende pessoas aí em quatro continentes por causa desse grande alcance. E por conta disso, ela está muito contente do congresso poder chegar a várias pessoas. Ela já viajou 18 países. Quem quer fazer um intercâmbio, morar fora e acha que é difícil? O que você tem a dizer, Lilian? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. O que eu quero dizer é que morar fora é uma oportunidade para quem sonha e entra em ação. Eu e vários outros especialistas, mais de 30 palestrantes que vão participar do evento, vamos poder falar sobre isso de acordo com a nossa experiência. Que saímos da zona de conforto, pesquisamos, não viemos de famílias ricas, mas conseguimos encontrar oportunidades para viajar e explorar o mundo. E como é que a gente dá o pontapé inicial, que é o que vocês vão passar dentro do congresso? O primeiro passo é a decisão. É você acreditar que é possível e você começar a buscar oportunidades. Hoje a gente tem a oportunidade de morar no exterior de várias formas. Existem intercâmbios de baixo custo, que se chama volunturismo, onde você pode trocar a sua mão de obra por uma oportunidade de morar no exterior e trabalhar em um hostel ou uma fazenda orgânica. Existem várias bolsas de estudo para quem quer fazer pós-graduação, para quem quer fazer uma graduação no exterior. Existe a oportunidade de você morar como turista em vários países e se tornar um nome de digital, que é o que a gente pode fazer hoje, o passaporte brasileiro, dá muita oportunidade para a gente morar em vários países. E por isso que eu reuni essa gama de profissionais especialistas para poder compartilhar essas dicas para quem quer participar. Então, eu vou falar que o primeiro pontapé inicial é se inscrever para o congresso e aprender com quem já fez e ter uma receita para compartilhar. Bom, vamos aproveitar a experiência. Ela estava me contando que são mais de 30 palestrantes. E se o congresso vai de 28 de novembro até 4 de dezembro, como é que a pessoa pode se inscrever? Entra no site? Ela pode entrar no site www.congressovocepelomundo.com e fazer a inscrição deixando um e-mail. O congresso é gratuito, as palestras ao vivo, mas a gente tem uma limitação pela ferramenta que vai ser transmitida. Então, as vagas são limitadas. Então, quem realmente tiver interesse em participar, vai lá, se inscreva e garanta a sua vaga para não ficar de fora. Bom, ela estava falando sobre a decisão, né? Quem sabe isso pode mudar a sua vida, pode mudar a questão de um currículo. E a Lilian estava dizendo que ela é de uma família humilde, que anos atrás ela pensava o seguinte, fazer uma faculdade numa instituição pública, numa grande universidade, é inacessível. Colocar o pezinho fora do país, então, coisa impossível de pensar. E hoje a gente já pode incentivar essa moçada, independente da faixa etária também, né, Lilian? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma palestrante, que o projeto dela se chama Nômade Digital Após os 60. Então, ela tem 60 anos e decidiu sair da zona de conforto e viajar ao mundo. E voltando àquela ideia, um pouquinho da minha história, eu saí do interior, né, aqui de Patos, vi estudar aqui em Uberlândia, depois fui para o Mato Grosso, até chegar na Irlanda, Espanha, e comecei a minha trajetória. Então, quando eu saí de Patos para vir para Uberlândia, eu achava que era o mais longe que eu poderia vir. Então, foi sonhando, acreditando, durante muitos anos que eu consegui realizar esse sonho. E hoje, se eu soubesse as dicas que eu já sei para compartilhar, eu sei que eu poderia ter realizado esse sonho muito mais rápido. Então, por isso que eu gosto de inspirar e compartilhar essas ideias, para dizer, não é impossível, e é uma questão de você trabalhar, planejar, se organizar, financeiramente e emocionalmente, para conseguir tirar esse sonho do papel. Bom, que bacana, né, gente, esse bate-papo. Estou conversando, então, com a Lilian Souza, psicóloga, coach, que tem um projeto maior, que é o dom de ser livre. E o Congresso Digital, você pode participar. Eu vou repetir aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo, como que você pode se inscrever? Repete o site. É www.congressovocepelomundo.com Já pensou, hein? Você que está assistindo a gente, de repente, virar aí um cidadão do mundo? Hein, Mônica? Já pensou? Bacana demais, né? Conhecer o mundo, as pessoas e tantos hábitos e costumes. Obrigada, Tânia. Agradeço a Lilian por mim também.